Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim aqui dar algumas dicas para você gravar músicles super legais. Vamos lá? Bom gente, as primeiras dicas vão ser vários efeitos que dá para fazer direto no aplicativo. O primeiro passo, eu vou pegar um áudio, no caso eu escolhi um de slow e eu vou botar meu celular, meu músculo no modo rápido, tá bom? Que é o melhor modo para gravar. E eu vou fazer meu músculo. Daí agora eu pego e boto no lento e tiro a minha mão. E agora a gente vai pôr o efeito. Bom gente, aqui está meu vídeo e para eu pôr o efeito eu clico nesse reloginho e eu vou escolher o efeito ripple. Aqui vai aparecer tipo uma timer e eu vou escolher onde eu quero que fique o meu efeito, no caso eu quero aqui. Vai ficar bem legal, fica assim. E vai como se estivesse 3D. Bom, agora eu vou ensinar vocês a colocar outro efeito no vídeo. Então você faz a mesma coisa da dica anterior, você grava o seu musical e agora eu vou ensinar vocês a pôr esse efeito. Bom, você vai no reloginho de novo, só que agora é esse outro efeito, esse é o efeito vibração e ele dá um efeito 3D, só que colorido. Então eu vou escolher onde eu quero, eu quero aqui. E olha como fica. Fica super legal e eu amo esse efeito. Bom gente, esse eu acho que é o efeito que vocês mais procuram, que é o efeito do slow sem a mão. Fica um slow perfeito e você gira, faz qualquer coisa e ele bota no modo do slow automaticamente. Bom, agora eu apoiei meu celular aqui e coloquei ele no modo lento e agora eu vou pôr no timer dos 5 segundos para eu conseguir gravar. Então eu vou fazer os gestos que eu quiser e depois eu ensino vocês a pôrem ele no slow. Vai, 5. A gente clica aqui nesse reloginho de novo e escolhe a opção relatividade. Provavelmente pra vocês ela tá bloqueada, mas é só você clicar e botar em cancelar e ela já desbloqueia. Então você clica e vai escolher o ponto que você quer ser o slow. Eu quero quando meu cabelo tá voando. Olha como é que fica legal. E no finalzinho ela vai cortar e vai voltar ao rápido. Ficou super legal, né? Bom, a primeira transição que eu vou ensinar vai ser a transição do flash que muda de posição no espelho. Então eu vim aqui no espelho do meu quarto, eu boto meu celular no modo rápido, né, no Musical. Eu vou gravar e parar. Agora eu ligo o flash e bato. Agora eu passo o dedo aqui na câmera até o flash mudar de posição. Deu, mudou. Deu, Rau. Até agora eu faço ele mudar de posição. É só esfregar a câmera. Agora eu desligo o meu flash. E terminei minha transição. Bom, a próxima transição também é no espelho e é a transição que você vai parecer que você entrou no espelho. Então eu pego meu músculo e boto ele no modo rápido de novo. A gente vai gravar todas no modo rápido. Vem aqui, eu vou gravar, puxar e parar quando estiver perto. Daí eu passo a próxima dica. Agora eu viro a câmera para a câmera frontal. E saio e deixo ele posicionado onde estava. E agora eu volto para a câmera que estava, câmera traseira, e puxo e termino o meu vídeo. Deu, nossa transição está pronta. Super fácil, né? Bom, gente, essa transição, na minha opinião, é a mais complicadinha, mas ela é mais fácil do que parece. Eu vou vir no espelho, eu vou puxar, vai parecer que eu estou girando, meu celular está girando. Eu vou puxar no celular e vou parar ele assim. Agora eu venho em outro lado do espelho. Bato aqui, agora eu vou virar meu telefone. E eu volto para onde eu estava. Nosso transição está fácil e fica muito legal, principalmente quando é um vídeo que tem bastante batida. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado das dicas. Se gostou, clique em gostei e deixe aqui embaixo mais dicas que vocês querem que eu ensine aqui no canal. Me sigam em todas as redes sociais, é tudo uma Lua Altman. Um beijão e tchau!